É sempre uma escolha, escolher o certo, a fazer diante de uma determinada situação encruzilhada, bifurcação, é sempre o momento de tomar uma atitude que às vezes consiste em não fazer nada. Mas em ambas as situações é importante estar presente e vivo. O que tem acontecido na minha jornada de vida desde o nascimento é assombroso demais para mim, um tanto misterioso. Eu percebo uma coisa, sempre a minha cabeça me disse que eu tinha que recuar das situações, sempre fugir, mas isso, agora eu já sei que isso foi aprendido. As pancadas na cabeça de uma onça faz com que essa onça vá se abaixando, se abaixando até que vire uma gata ou um gato. Então, no caso de um tigre, talvez tenha sido o que me aconteceu, eu não sei, é um palpite. Mas depois dos últimos renascimentos, de quase morte inclusive, me lembro que tem uma força latente aqui para lidar com as mesmas situações, pois são as mesmas desde o nascimento, são as mesmas. Os nomes são diferentes, mas as situações são as mesmas. Então existe uma força que está à disposição para que eu tenha coragem de enfrentar as situações sem precisar fugir sempre. Não quero mais usar esse gatilho, mas para isso devo dizer uma coisa. Foi preciso descer ao inferno para acessar essa coragem. Descer ao inferno significa não temer a mais nada que possa ser tirado do ego, pelo ego. A vida não é do ego, então até mesmo a morte, neste inteirinho, sendo este o caso, não seria uma morte. E até isso eu tive que enfrentar. Então agradeço a infinitude que é o mistério de ser, a cada ato de respiração, a cada pulsar no coração da vida, dos universos, através, até mesmo de uma planta, de uma pedra, que embora não pareça, mas fala conosco, mas existe. A única maneira de se salvar neste mundo é estar pronto entre viver e morrer. Estar pronto para não ter nada a perder. Somente assim o ego solta o osso. Porque enquanto você expressar que você tem algo, que você segura algo, que você tem algo preso ali com você, que o outro quer, vai ter discórdia, vai ter luta. A luta só cessa no exato momento em que você solta esse osso primeiro. Entendi isso. Eu soltei esse osso. Aqui e agora, em todas as dimensões de tempo, Deus, Deus que é a luz do mundo, que ressoa através de mim, eu agradeço e contemplo aos confins e confins de todas as existências.